e o silva do canal universo de cartões boas novas na pra boa parte dos clientes do mercado pago é que tem um cartão mercado pago né aumento de limites ao menos até bom é clientes que tinham 400 reais indo pra 520 é clientes que tinham 600 reais aliás que tinha 300 reais indo pra 600 clientes que tinha 8 é 400 reais indo pra 800 reais clientes é que tinha 900 reais indo pra 2700 ou seja aqui é um pouquinho do que foi é os aumentos do mercado pago tá certo é onde ele acordou não é até que enfim acordou é a dar limpo a dar aumento de limites aos seus clientes né se você gostou é desta novidade curta compartilhe se inscreva o nosso canal e ative o sininho para receber notificações